Tô subindo a rua e ninguém vai me segurar Eu acho que tenso, na verdade, foi tomar a decisão de não seguir com o trabalho que eu já tava fazendo há um tempo. O processo do álbum foi milagrosamente tranquilo. Assim, a gente, na verdade, a minha ideia era lançar, a gente tá em agosto. A ideia era lançar o álbum em maio, na minha cabeça. Eu não conseguia fazer o álbum de fevereiro pra maio contando toda uma história, contando toda, sabe? E, na verdade, isso não acontecia. E eu detesto trabalhar com gente estressada, porque eu me estresso também. E aí eu também acho que as coisas não saem do melhor jeito, porque fica todo mundo estressado, desesperado pra resolver um deadline. E é muito legal. Eu fico pensando assim, eu já tive que dar conta de muito deadline na minha vida antes de cantar. Por que eu tô fazendo isso? Entendeu? Eu trabalho pra mim mesma. E aí eu fui... Alguma coisa não saiu do jeito que a gente queria. Hum, isso aí vai precisar de mais tempo. Não, então vamos mudar a data. A data foi mudando algumas vezes. Bom, e aí a gente sempre tenta contar uma história. E aí, qual é a história, né, de Afrodite? Ela é uma manifestação da deusa mesmo, Afrodite. Ela se manifesta como humana, entre aspas, na Terra. Então ela se forma mesmo no centro da Terra como ser interterrestre. E aí ela se joga no mundo pra viver experiências mundanas, pra conhecer qual é a forma do amor, pra entender o amor, pra se sujar de vida. E aí a gente começa contando essa história com fé nas malucas, que incrivelmente chegou a esse roteiro. Assim, eu tô muito feliz com o clipe, porque é uma coisa que me tirou muito da minha zona de desconforto. E eu não tô cantando, não tô dançando. Eu acho que é a primeira vez que eu faço um trabalho visual assim, que eu não canto, que eu não danço, que eu tô fazendo uma coisa que é muito nova pra mim, que é meio que atuar. Pra chegar a essa história da fé nas malucas, eu juntei várias referências que eu amava, né. Eu juntei Bacurau, Steven Universe, Splash, Macerei Minha Vida. Eu sei que é tudo muito... uma coisa não tem nada a ver com a outra. E Cocum. Juntei tudo isso. E aí quando a gente entendeu que ela ia ser esse ser intraterrestre, a gente começou a levar pro lado arqueológico. E aí quando a gente pensa no lado arqueológico, a gente pensa nessas coisas, né, que são resgatadas, enfim. E aí por isso que surgiu essa grafia, essa grafia que conta uma história ancestral. É como se a Afrodite tivesse voltado, né. É como se ela viesse pra cá de tempos em tempos. Muita fianagem maluca. A Afrodite é porque esse álbum realmente fala sobre amor. Fala sobre experiências amorosas, não só minhas, mas todas as mulheres incríveis que participaram do álbum. De tantas pessoas, mas é porque eu acho que esse álbum é muito feminino. E aí eu também juntei com as minhas vivências, né. E então eu acho que não tinha muito como o tema do álbum, o conceito eu não sei, em torno de amor. Mas principalmente sobre amor próprio, sabe. Eu acho que o ato de você conseguir falar sobre coisas que aconteceram na sua vida e transformar isso em arte, eu acho que isso é cura, sabe. Eu sou super a favor das pessoas se expressarem artisticamente, sabe. Eu acho que sonoramente ela representa muito o pacote do álbum, porque é uma coisa nova que eu tô fazendo, assim. Não é uma coisa que eu já tinha feito antes. Eu não tinha visitado o funk desse jeito antes. Eu não tinha feito trap desse jeito antes, sabe. Então eu acho que sonoramente era uma coisa diferente que acabava contando a história sonora do álbum também, no resumo. E sempre que eu mostrava Fé nas Malucas pras pessoas, as pessoas ficavam cantando essa música, né. A primeira música ia ser Nunca Mais. E aí quando a gente começou a desenvolver mais, né. Quando eu comecei a entender mais como juntar todas as minhas referências de deidade, desse ser diferente e tal. Eu meio que entendi que Fé nas Malucas ia fazer mais sentido pra esse momento, sabe. Pra explicar a história da Afrodite num todo. Ela volta, né. Ela vai ficar... Ela é a persona central desse... Eu quero sua pós. Isso! Dá luz pra ela.